Ah moleque, agora ó, partiu passear no nosso carro, glória a Deus Só tem 5 reais brasileiros 5 reais não, foi 20 O Gu foi embora com o outro É, ele vai passear com ele Bom gente, estamos aqui no estacionamento do Alfiel Barateiro Porque vai ter uma fome e vai fazer uma receita bem legal Qual é a tua receita? Churrasco americano, famoso hamburgão Então bora lá no Alfiel Barateiro comprar as coisas pra fazer o lanche Bora lá Ó, tem gosto de coisas pra casa no Alfiel Barateiro, ó Cheio de coisas lindas Ó, tinha que ver se tinha a capa do colchão aqui Já querendo aproveitar É, o Bubi né, é bom comprar com o patinho, ou dá uma boa na hora o patinho né É, cadê ele? É, cadê ele? É, cadê ele? Tem aquela neguissa com o peito trovolônico Não tem? Não, não tem Tem ali é, mas... Mas... Isso é caro Ó, vou pegar um queijo polendinho aqui, ó, cheddar Um só É, quer queijo prato? Porque a gente gosta É tipo x-salada, tá ligado? Quer queijo prato? Não, eu vou querer cheddar, não é bom? Tá Aqui ó, quer queijo prato também O que acontece? A gente faz um cheddar e faz estilo x-salada Então, deixa eu entender o que tu vai fazer Tu vai fazer lanche? É, o Burgo é o mesmo, lanche Ah, tá Então beleza Não, um queijinho Tá, querendo Leva um É, deu mais um ponto aí Mais um ponto Oi Dois quilos? Isso, tá na fila ali, ó Dois quilos? George Lee Vem quantos aí? Dois, quatro, seis Tu come quantos? Morrendo de foda Então leva dois pra frote Ah, dois, quatro, seis Tu come dois? Dois Leva dois Gente, olha só como tem quantos Ai, esse aqui, ué É, ó Aquela lá, pra pôr na sala É Vem ver desse lado Planta palmeira rapaz É a leque, né? Olha aí E a linda Ai, que linda Tá linda, né? Ó É Ó, gente, que linda Essa aqui é a Da Miocuca Da Miocuca Da Miocuca Ai, que lindo A pimentinha Tá linda Olha as jiboias Só que não pode colocar naquele vasinho de baixo Que tu tem a fome Deixa eu fazer um negócio Pra buscar o pallet Aí quando montar o jardim Já veja certinho o tamanho Ah, as nudinhas, ó Que linda Olha, eu coloquei a camada Vinha, essa é mó linda Eu acho essa linda, ó Olha essa, que linda Será que é perigosa? R$25,00 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 Os pote não, os vasinhos, né? É Tá bom O preço pode descer A planta aqui tá linda Tudo linda Olha a jardineira É Olha essa, que linda Essa daí é bonsai 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 Olha só, gente Que lindo Esse tec R$3,39,00 Olha que bonitinho Esse, mãe Essa aqui cresce mais, será? Não, ela fica assim Olha, igual aquela que ela botei, hein? É, eu acho que é a rancinha da frugia das mães, mãe Tulipa, mãe Olha a tulipa Cadê essa aqui? É, essa aqui Vou levar pra casa essa plantinha E essa daqui, ó Vou colocar na sala Vou colocar no vaso maior Vou deixar do lado da estante Do lado do sofá Tá bom o preço R$44,00 só Eu vi uma mudinha R$20,00, assim, ó Era só dois negocinhos, né, mãe? Tá bom Vou decidir Não sei, vou decidir Chegamos em casa Olha só, minha mãe tá ali, ó Tô aqui com a minha netinha Mante roupa no baral Olha, tá acendendo aqui, ó A churrasqueira E aí, hoje nós vamos usar churrasqueira pequena Não vamos usar grande Porque como é pra poucas pessoas, né Aí economiza carvão Porque aquela ali, gente Tem que ser um churrascão pra muitas pessoas Porque vai muito carvão Aí, olha, já acendeu aqui Aí, uma bonitinha essa churrasqueirinha Eu comprei, acho que foi o mês passado Foi lá no site do Magazine Luiza Foi R$50,00 Pituquinha Agora a pituquinha pode subir aqui em cima Já tá com todas as vacinas em dia Né, pituca? Memel, memel Lindeza Ai, como eu sou linda Antes de começar a fazer a carne O Ed vai fazer maionese caseira Então a gente colocou aqui, ó Em cima do puff Porque ele não fez a tomada ainda ali da pia, né É o projeto futuro Então, gente, ó Aqui no liquidificador Ele colocou 100ml de leite E dois dentes de alho Isso E agora continuar, vai colocar o quê? Agora eu vou dar só uma batidinha Pra dar uma misturada no leite Pra dar uma picadinha no alho Então, depois que eu bati Vou colocar uma colher de sopa de mostarda Vamos ver se essa maionese vai ficar gostosa Vamos ver, vamos ver Escobai Escobai Tá certo, mas... Não, uma colher de sopa, tá certo Era melhor ter colocado de olho, né Eu acho que é melhor tirar a tampa, Eder A gente teve uma falha técnica Me perdoe, não tenho prática Eu vou passar o dedo É lamborgeiro, é panache Tu lavou esse dedo, Eder? Ó, gente, vai no olho Um pouquinho de açúcar mascavo É no olho, ó É nos olhos, é nos olhos É no olho Coloca no olho as cascavo Pra aparecer na receita do Didi O dedo é super atrapalhado Aí, gente, só coloca só um... Um pouquinho de limão, só Aí Ai, vamos ver se essa maionese vai ficar boa, hein Vem comigo, meu como... A gente vai bater, né, misturinha E vai colocando o óleo até no ponto da maionese Entendeu? Ó, gente Pra quem desacreditou E mais não desacredita não Olha, ficou certinho, ó Olha Ai Esse aqui nem tá certinho, não Eu sei Tirou uma onda Olha lá a maionese É, agora tem que experimentar, né Vai sentir cheirinho, né Tá com cheiro de maionese É, senti cheirinho aí, ó Ó, gente, tem um quilo de carne moída Um patinho Moído na hora É, aqui eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino Mas é opcional Coloca se quiser, entendeu Pra deixar mais gostoso Vou colocar só um Só um fiozinho mesmo Só pra dar um gostinho É, agora dá uma mexidinha Dá uma mexidinha É pra dar uma liga Você vai batendo, jogando uma mão pra outra Estilo americano Aqui, o que que você faz? A ideia é fazer um pouco maior Que, ó, tá menor É fazer maior que o pão Pouca coisa Porque quando assa A tendência é encolher um pouco Entendeu? Aí colocamos na churrasqueira, né O hambúrguer tá um pouquinho maior que o pão Aí acresceta só um pouco de sal Pra dar um gostinho Aí quando virar, acresceta mais sal Aí vai fazer isso em todos, né Isso Ó, o Ed tá usando esse sal aqui Mas aí você usa o sal de sua preferência O sal de no moto é bom que dá Gostinho Gostinho Enquanto isso, ele tá batendo ali Esse lanche sai ou não sai? Já, já sai Tô com fome Ó a folga da Ó a folga Enquanto o Ed prepara a comida Eu tô só de boa Hoje eu já tô de folga E vida boa E tu, Mel? Já comeu ração? Já? Dando, né? Esse negócio fica levantado Tem que abaixar ali, ó Por isso Quantos? Cinco reais, Bina? O quê? Essa churrasqueira? Cinco reais! Foi quanto? Cinquenta reais Cinco reais Por isso que tá assim Ó, gente Então o Ed colocou aqui o queijo Ele tá usando o da Polenguinho Mostra aí, mano Deixa ele abrir aqui, né Tava perto da churrasqueira Colocar duas fatias Pra fazer bem caprichadinha Ó, foi isso daqui, ó Polenguinho Aí você pode usar o queijo Que você achar mais saboroso, né? A gente tá usando cheddar A gente comprou o prato também Só que nesse primeiro lanche Vamos fazer com queijo cheddar Gente, eu vou fechar aqui a churrasqueira Pra dar uma abafada Pra derreter mais o queijo Ó, gente E a cebola frita, né? A roxinha Que eu acho mais saborosa Eu coloquei um fiozinho de azeite Só a frita e a cebola Quando tava já no ponto Coloquei um pouco de shoyu Pra dar aquele gostinho Vou tirar os hambúrguer A gente vai dar uma Aqui, ó Pegar essa aqui Esse aqui foi o último que a gente fez Deixa ele dar mais uma douradinha A gente já retira ele, já Aqui dá pra colocar o pão Igual a gente faz na frigideira Eu coloco aqui só pra dar um Ah, é? Pra esquentar o ponto Tá profício, hein? Aqui é expert, fio Expert Ó, gente E a maionese Nossa consistência Amor Olha Olha Aí sim, hein? Ó, agora ele coloca a cebola Tá igual McDonald's Dá pra trabalhar no McDonald's É Cebola com shoyu Bonitinho Ó, gente Tô colocando um pouquinho de sal Porque ele experimentou Tô um pouquinho doce Essa maionese Ele colocou Sal Bom, gente Então, ó Os lanches estão prontos Agora partiu comer Tem uma coca aqui, ó Delícia Tá bom teu lanche? Ó, gente Ó, gente Aí tô colocando os queijinhos aqui também Pra assar Que é uma delícia Esses queijinhos coalho Jantando fora Ficou bom, hein, Eder Tá aprovado, Bina? Tá Que delícia Ó, Eder Mestre cuca Mestre cuca do lanche Muito bom Muito bom Então, minhas bonitas Esse foi o vlog de hoje Esperamos que vocês tenham gostado Foi um vídeo especial Foi a realização do nosso sonho, né, amor? É, a benção de Deus O nosso carrinho E um jantar especial Chirrascão Chirrascão, Eder Chirrasca americana Então, muitas beijocas Ficou maravilhoso Fiquem com Deus E tchau